Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lado Doce e no vídeo de hoje nós vamos aprender como fazer rosas de chantilly, de chantininho, de glacê real, da cobertura que você achar mais conveniente, tá bom gente? O que eu vou ensinar aqui é a técnica, tá bom? E para fazer essas rosas aqui, eu utilizei o glacê de água, gente. O glacê de água é um glacê bem baratinho, ele é muito bom para fazer treinamento, porque a gente tem que treinar bastante, né? E a gente não vai treinar com coisa cara, né? Então, por isso eu optei por fazer aqui com o glacê de água, é um glacê que eu já passei na receita aqui, numa das receitas que eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ver, que eu ensinei a fazer rosetas com esse mesmo glacê, tá bom? Nesse vídeo do glacê de rosetas, eu deixei ele branco e aqui eu tingi com corante em gel, mas é a mesma receita, tá bom gente? Quem quiser dar uma olhadinha também como fazer as rosetas com um glacê de água? Eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo. Ah pessoal, uma outra coisa que me perguntaram bastante, e eu já vou responder agora, se esse glacê é comestível. Sim, é comestível sim, viu gente? Mas assim, não é um glacê saboroso, é um glacê de água, ele é feito com água, açúcar e emulsificante. Ele é mais destinado a treinamento, nada impede que você saborize, né? E você utilize no bolo também, mas é um glacê para treinamento, tá bom gente? Por quê? Porque ele é sem graça, ele não é um gosto assim, marcante, ele é somente adocicado, tá bom? Então, por isso que ele é ótimo para treinamento, porque é bem baratinho. Então, vamos começar então, pessoal? Rosas de glacê, ou chantilly, ou o que você quiser. Bom pessoal, então, para a gente entender a angulação da nossa mão, mão, que a gente deve posicionar a nossa mão no saco de confeitar, então eu desenhei aqui um relógio, no papel. Então, o relógio tem todos os números aqui, e nós vamos utilizar a angulação na 11 horas, meio-dia, uma hora e duas horas, e talvez até três horas, dependendo se a pessoa quiser, ela usa, utiliza essa angulação. É só um esboço para a aula ficar mais didática, tá bom gente? Para a gente conseguir entender direitinho a angulação da mão, então, por isso eu fiz esse desenho desse relógio. Então, eu tô fazendo um traçado aqui, do meio do relógio até as 11 horas, aqui olha, um outro traçado, chegando aqui no meio-dia, uma hora, e duas horas. E até três horas, dependendo se a pessoa quiser fazer uma pétala mais abertinha, pode utilizar a posição três horas, tá bom? Estão entendido até aqui, pessoal? Bom, então vamos lá. Este daqui é o bico pétala, que a gente vai utilizar para fazer as pétalas. Essa parte gordinha aqui, ó, tá vendo? Essa parte mais aberta, ela fica para baixo, tá bom? Então, a gente vai utilizar várias angulações aqui. Quando eu falar assim, angulação 11 horas, então, é assim, gente, ó, tá posicionado desta maneira aqui. Então, com a bailarina dá para ver melhor, gente, olha, 11 horas. Então, posição 11 horas, o bico vai estar posicionado aqui, olha, tá assim, a reta aqui, tá vendo? Olha a angulação, tá retinho ali com a risca, tá vendo, gente? Então, vai estar posicionado assim, olha, encostado lá e posicionado desse jeito. Essa daqui é a primeira camadinha que nós vamos fazer. Agora, posição meio-dia. Vai estar posicionado um pouquinho, mas de pezinho, tá vendo? Então, a gente vai posicionar assim, ó, aí é 11 horas e aqui é meio-dia. Até aqui entendido, né, pessoal? Posição 1 hora. Olha, tá acompanhando a risca ali, tá vendo? Posição 1 hora. Então, aqui é 11 horas, aqui é meio-dia e aqui é 1 hora, tá vendo? Eu espero que esteja dando para entender, porque isso daqui ajuda muito, viu, gente? Posição 2 horas. Olha como tá posicionado lá, tá seguindo a reta ali da risca, tá vendo? 2 horas. Então, olha, posição 11 horas. Posição 11 horas. Meio-dia, 1 hora e 2 horas. A gente vai cada vez inclinando mais a mão, tá vendo? Então, agora vamos lá para a prática, pessoal. Essa daqui é a bailarina de mão e eu vou utilizar para fazer o centro aqui, a base da rosa, o bico 6B. Tem pessoas que faz com o bico pétala mesmo. Eu tô fazendo com o bico 6B, porque além de ficar mais fácil, fica bonitinho também, gente. Fica aquele miolinho da rosa aparecendo. Então, a gente tem que fazer uma pirâmide, tá vendo, gente? Feita a pirâmide, nós vamos fazer aqui a primeira camadinha, olha. Tá vendo que a posição do bico tá 11 horas? Tá bem levantadinha? E nós vamos fazer aqui, ó, 3 pétalas. Desse jeito, não tem pressa, tá bom, gente? Dá pra fazer devagar. Olha a posição do bico, 11 horas. Então, ficou assim, olha. Já é um botãozinho, né? E a segunda camada, nós vamos fazer o quê? Meio-dia. Ó, tá vendo que tá um pouquinho mais inclinado pra fora? Nós vamos pegar aqui do meio da pétala, olha. Vai girando a bailarina, sempre pega do meio da pétala, pessoal, olha. E observa a posição aqui do bico de confeitar, do bico pétala. Fizemos, então, a segunda camadinha. Olha a terceira aqui, ó. Uma hora. Um pouquinho mais inclinado, tá percebendo? Pega sempre do meio da pétala. E aí, vai rodando a bailarina. Procura rodar mais a bailarina do que a mão. De preferência, rodar só a bailarina, tá bom? No começo, você não vai conseguir. Mas aí, com o treinamento, você vai adquirindo cada vez mais prática. Então, eu vou fazer aqui, até a posição duas horas. Tá bom, gente? Ó, tá bem inclinado o bico, tá vendo? Quem tem bastante prática, pode fazer até a posição três horas. Pessoal, eu nem sei se existe isso, de posição de relógio. Mas eu acho que foi uma maneira bem didática, assim, pra entender como que posiciona a mão. E aí, tá pronta aí a nossa flor, nossa rosa. Olha que bonito que fica, gente. Tá vendo? Utilizando a técnica, a gente consegue fazer mais fácil. Vamos fazer de novo? Vamos fazer mais uma? Aqui, eu vou fazendo da mesma maneira, tá bom, pessoal? Ó, o bico 6B pode fazer também com o bico pétala. A maioria das pessoas faz com o bico pétala mesmo. Constrói uma pirâmide aqui, que é o alicerce. Ó, esse alicerce não pode cair, tá bom, gente? Se ele cair, não vai dar sustentação na rosa. Então, tá bem firminho aqui, tá vendo? Desse jeito. E é bonitinho que fica parecendo o miolinho da rosa, depois que ela fica pronta. Então, vamos lá. Bico pétala, a parte gordinha pra baixo. Vou encher a manga agora. E aí, pessoal, com o tempo, você vai pegando tanta prática, que você não precisa mais ficar pensando nessa didática aí do relógio, sabe? Vou deixar vocês observando, pessoal. Fica só observando, olha. Presta bastante atenção. Olha lá dentro como fica bonitinho, pessoal. Parece o miolinho da rosa mesmo, parece? Parece. Ah, uma outra coisa, pessoal, é bem interessante você trabalhar com um paninho bem limpinho, úmido, do seu lado, tá bom? Porque aí você vai fazendo e vai limpando o bico, porque isso facilita bastante o trabalho, tá bom? O bico sujou, dá uma limpadinha no bico lá no paninho úmido, tá? Então, vamos lá. Em vez de fazer rosa aberta, você pode fazer também só o botãozinho, que fica lindíssimo também, tá bom? Aí, no caso, pra fazer botão, aí você trabalha com o bico mais em pezinho, né? Vocês entenderam, né, pessoal? Bom, pessoal, então, treinem bastante. Façam várias vezes, tá bom? A gente tem a tendência de ficar muito bom naquilo que a gente treina bastante, tá bom? Então, treinem bastante. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E se gostou desse vídeo, deixa aquele joinha pra gente, tá bom, pessoal? Muito obrigada. A gente se encontra, então, no próximo vídeo com mais coisa bonita aqui no canal Lado Doce. Tchau, tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, tchau.